Um parlamentar tá falando e o outro tem tudo a ver com o que eu quero falar, não quero perder esse momento. Mas fala que concede uma parte, mas quem tá falando tem que conceder essa parte, ele só pode falar se você conceder, tá? Então, vamos conceder uma parte? Concedo, mas eu perdi meu tempo, porque eu tô concedendo pra ele, o meu tempo de três minutos eu tô concedendo pra ele, ele falou mais dois, eu perdi, acabou, tá? Então atenção na hora que vocês forem conceder ou não a parte, tá? Vai perder seu tempo. E quem quer falar tem que esperar ele conceder. E sempre usando o microfone, todo mundo já viu? Se apertar o botãozinho fica vermelho aí? Viu? Testa aí todo mundo. Isso. Então, parlamentar, não fala fora do microfone. Parlamentares, não vamos falar fora do microfone, porque as reuniões são sempre gravadas, ok? Boa tarde. Isso. Olha só, o presidente tem um papel muito importante, porque ele pode estender o tempo da fala a seu juízo. Então, a pessoa tá falando, é que não, então tá, vou conceder mais um minuto pra concluir, seu deputado, vamos concluir. O presidente vai ter essa prerrogativa aqui, que é ele que manda aqui na nossa reunião. E o vice-presidente vai auxiliar os trabalhos e marcar a duração das falas, tá? A gente vai fazer a votação simbólica aqui, a menos que seja utilizado algum dispositivo regimental, né? Que é aqueles que a gente falou. Vamos, a verificação de coro não vai precisar, ninguém vai embora. Mas a gente pode pedir verificação de votação, vamos pedir pra contar de novo, vamos pedir votação nominal, vamos, se não deu, né? E aí a proposição tá disponível na apostila de vocês, tanto o projeto como o parecer do relator, ok? Vocês já receberam. E aí, o... Vai. Uma dúvida. Vai. Quando se pede vistas? Não, hoje, então, isso que eu ia falar. Hoje ninguém vai pedir vista, porque a gente vai concluir a votação. Hoje ninguém vai pedir vista. Minha dúvida é, no real... E nem adiamento de votação, adiamento de discussão, hoje não tá permitido esse dispositivo. Não, mas o real, quando se pede vista, então coloca pra ser aprovado, pode ser um só deputado pedir e coloca em votação? Não, a vista não, a vista é regimental, você pediu, ela é conceitiva automaticamente, só um parlamentar pode pedir vista, e ela... Só que tem um detalhe, então, por exemplo, você pediu vista dessa proposição, ano que vem, essa proposição continua tramitando, ano que vem não, porque a vista tem o prazo, né? São três sessões, ela conta as três sessões, ela volta pra pauta. Mas se você pediu, né? Aí a outra vai pedir, quero vista. A vista só pode ser pedida uma vez, entendeu? Pode ser só por um parlamentar, mas é só uma vez. Ok? Ah, e outra dúvida? Não tenho. Cadê as meninas do Ceforra? Tem alguma cópia sobrando do projeto de lei? Alguém perdeu. Tem uma apostila extra? Pronto, a Raquel vai dar. Mais dúvidas? Ah, elas também querem. Tem duas ali que também querem. Gente, agora tem um detalhe. Agora tem um detalhe aqui que a gente vai trabalhar hoje, que é o seguinte, gente. Vocês não vão dar a própria opinião de vocês, não. Ok? Então a gente vai agora... Porque o problema é o seguinte, atenção aí pessoal, atenção, atenção. Todo mundo já tem um conceito formado, se é a favor ou não de contas. Todo mundo já tem, tem certeza disso. Não quero saber o conceito de vocês. Lá, 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 lá. A gente vai simular. Por quê? Porque o parlamentar, às vezes, ele é a favor de alguma coisa, mas a população lá do Estado dele não é. E quem elegeu ele, ele está aqui como representante do povo. Vocês hoje, a partir de agora, são representantes do povo. Então vocês vão votar de acordo com o que a população de vocês está mandando. Porque vocês são legítimos representantes. E aqueles que não representam verdadeiramente, né? Mas vocês representam, tá? Vocês não gostaram do povo, não. Vocês consultaram o povo. E vocês não... Vocês vão o representar nesse momento. Então eu vou começar aqui, ó. Olha só. Ele vai começar a favor aqui. Vamos falando pra cada um lembrar qual que é o seu. Você é a favor. Você? Contra. Não. A gente vai seguir. Você vai levar a favor. Você não é contra, não. Você é a favor. Você é a favor. Tá vendo? Essa é a ideia. Não é minha própria opinião. Eu vou expressar aqui agora. Cada um vai lembrar. A favor, contra, favor. Contra. Favorável. Você é contrário. Favorável. Contrário. Favorável. Não, assim não. Continua aqui. Contrária. Favorável. É, porque a gente tá exercitando o papel. Isso é um exercício, gente. É exatamente isso. E é essa a ideia. A ideia é exatamente essa. É a gente tentar ter argumentação. E aí, gente, é interessante, sabe o quê? Estudei por um rumo. Ah, mas essa é a ideia. Vocês sabem? Olha só. Deixa eu contar uma coisa. Era surpresa. Era surpresa. E olha só. Era pra ser surpresa mesmo. Porque, olha só, gente. E aí, até deixa eu contar uma historinha pra vocês. Deixa eu contar uma historinha pra vocês. Por exemplo, aqui, a gente tem também, além da história de representantes do povo, que a gente tem a opinião do povo, a gente tem aqui na Câmara dos Deputados uma outra figura muito importante, que é a liderança partidária. Vocês já viram, isso acontece muito no plenário, do líder e orientar a bancada? Vocês já viram isso? Da liderança orientar a bancada? Então, aí, o líder... Exatamente. Então, o líder vai lá na bancada e fala assim, olha só, a liderança do PMDB é favorável a essa matéria. O PMDB tá a favor dessa matéria. Por quê? Por causa disso, 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 disso. Então, o deputado lá pode, ele tem essa prerrogativa de ir contra o líder, mas depois, não é bom pra ele, não. Por quê? Porque o líder vai determinar quem vai pra cada comissão, ele não vai conseguir ir pra comissão que ele quer. Depois, nas emendas de bancada, ele não vai conseguir dinheiro pra levar pro Estado dele. Depois tem uma série de outras coisas. Então, o parlamentar tá sujeito a uma série de outras pressões que nem sempre ele vota de acordo com a própria opinião. Então, essa é a ideia da gente exercitar aqui. Às vezes eu sou contrário, mas pelas circunstâncias, pelos acordos que foram feitos com o governo, pelos acordos que foram feitos lá no meu Estado, eu tenho que votar diferente da minha própria opinião. Então, já que a gente vai simular, a gente vai simular agora como se tivesse também todas essas pressões. e vocês vão votar agora de acordo com isso aqui, pra gente exercitar esse pensamento diferente. Tudo bem? Entenderam a razão pela qual a gente quer fazer isso? Tudo bem? A gente continuou aqui. Você foi favorável, você é contrária. Ele foi favorável, você é contrária, tá? Contrária. Favorável, contrário, favorável. Tá anotando todo mundo? É pra falar de acordo. Você é a favor, você é contra. A favor, contra, a favor, contra, a favor. Pra trás. Contrária, você é contrária. Você é? Favor, você? Contra, você? Você? Contra, você? 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 Contra. Você? Eu só queria fazer... Você, tá, então, o presidente e o vice-presidente podem até votar, mas a gente não necessariamente, tá? Se eles não quiserem falar como eles vão estar conduzindo os trabalhos, você é o quê? Você foi a última, você foi favorável? Eu fui contra. Contra, favorável. Eu vou falar uma coisa depois. Contra, senhora presidente. Não, ela foi contra. Você é a favor. Você é a favor. Você vai defender a favor aqui, a gente tá alternando. Você é a favor. Contra. A favor. Contra. Você é a favor. Olha aí, vamos exercitar o outro pensamento. Vai, contra. Contra. Por favor. Você? Ele ficou a favor. Favorável. Ele adora as cotas. Vamos ver. Vamos ver o poder de argumentação. Tô doida pra ver. Contra. A favor. A favor. A favor. Contrário. A favor. Contrário. A favor. Você é? Favorável. Contrário. Favorável. Contrário. Você é? Presidente. Contrário. Hã? Relator. Relator. Já tem essa posição. Você? Contra. Ok. Gente, deixa eu contar uma outra coisa também. Aqui na Câmara, tem um outro papel da consultoria legislativa, que é interessante também. A consultoria legislativa é quem elabora... Deixa eu só contar esse papel rapidinho pra gente... Espera aí, pessoal. Espera aí. Favorável. A consultoria legislativa, ela é quem elabora a maioria dos pareceres para os deputados. Relator. O relator já tem essa posição. Você? Contra? Ok. O relator já tem essa posição. Gente, deixa eu contar uma outra coisa também. Aqui na Câmara, tem um outro papel da consultoria legislativa, que é interessante também. A consultoria legislativa é quem elabora. A gente tem que desligar que tá atrapalhando. É, tem que desligar que tá captando no... Ela é quem elabora a maioria dos pareceres para os deputados. Relator. A consultoria legislativa, depois que o deputado ouve as partes, não sei o quê, ouve aqui... Especialista, ouve a liderança, vai, 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 sai seu parecer pra votar. Ele pede, né? Pra consultoria legislativa elaborar, né? Nos termos regimentais, não sei o que é que ele parecer. E aí ele pede, por exemplo, então ele chegou à conclusão aqui que todas as entidades, a liderança, todo mundo quer que ele seja favorável àquele projeto. Aí ele mandou lá um parecer pra ser favorável pra consultoria. E aí o consultor, ele não concorda de jeito nenhum. Tem um milhão e novecentas mil argumentações contrárias naquilo. Isso vai dificultar a vida de todo mundo, isso vai não sei o que, isso vai não, não, não. E aí o que acontece? E a própria consultoria legislativa, ela fala, não, mas olha, tem uma lei já nesse sentido, né? Isso é inócuo, isso não tem lógica, né? Mas ele vai dar a opinião dele ou não? Vocês acham que ele dá a opinião dele? Claro que não, ele vai fazer o parecer de acordo com o que o deputado pediu, com o que a coisa você pediu. Ele não pode falar, ele é mestre doutor, porque os consultores aqui, todo mundo são doutores, pós-doutores, tri-doutor, fez pós-doutorado em Cambridge e não sei o que. Sua argumentação é ótima, mas beleza, os eleitores não querem. Ou não sei o que, não quer, você vai seguir o que o parlamentar pediu para você fazer. Entendeu? Então, independente da sua qualificação como consultor, dos 10 anos que você passou estudando para virar consultor legislativo, você vai achar argumentação para falar favorável aquilo. Entendeu? Então é isso, é a gente exercitar o outro lado também. Ok? Dúvidas agora, que a partir de agora eu não pego mais o microfone, vai. Não, a gente quer exercitar, a gente quer exercitar o trabalho, o outro lado, o outro lado da mente. Alô, alô, acho que está dando sim. Alô, alô, alô. Cada um de vocês é um consultor legislativo, é um deputado. É o seguinte, cada um de vocês é um deputado, é um consultor, vocês têm essa capacidade, professores inteligentes. Eu não vou conseguir falar, estão ouvindo? Sim, sim, sim. Simulação, vai ser explicado, a pessoa do E-Democracia está falando, que os votos já foram pré-determinados para a gente exercitar o nosso outro lado. Já estão avisando lá, avisa aí para o pessoal da escola. E a mesa está isenta, graças a Deus. Não, é, eu vou deixar mal. Não, então olha só, o pessoal da E-Democracia está avisando lá para a escola, para todo mundo, que os votos estão pré-determinados. Professora, ninguém vai ser prejudicado, não. Escuta. Os professores não vão ser prejudicados. Não vai ficar gravado isso, vai ficar registrado para a gente poder assistir depois, não? Vai, vai ficar registrado. No site mesmo, não? Sim. Sim, não. Ok. Vamos lá, então, deputado Romulo Peixoto, presidente, vamos lá. Vamos ver. Deputado Daniel Santana, vice-presidente, vamos tomar assento à mesa. Deputado Pedro Ivo, deputado Edson Júnior. Deputado Pereira, professor. Deputado Paulo, senhoras e professor de trabalho. Deputado Paulo, três votos �is. Deputado Paulo,mt Hammari. Deputado Paulo, Paris, presidente, remindsHerzeda. Segue o roteiro aqui. Eu vou te ensalar. Eu vou te ensalar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Declaro abertos os trabalhos. E na tarde de hoje estaremos aqui discutindo um tema muito importante a respeito das cotas raciais. E faço votos que o nosso debate seja um debate muito rico, que a discussão seja uma discussão em alto nível, para que possamos encaminhar uma demanda tão importante da sociedade, uma demanda tão importante para o nosso país de maneira geral. Passo a palavra agora para o nosso nobre vice-presidente, deputado Daniel Santana, para que ele também faça uma saudação aos presentes. Boa tarde a todos, vossas excelências. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da mesa, deputado Romulo. E desejo que seja uma sessão produtiva, uma matéria de extrema importância. Desejo que todos tenhamos uma boa sessão e que possamos votar da melhor forma possível. O expediente. Convite da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, ao presidente desta comissão, para participar do 19º SEAD, Congresso Internacional ABED de Educação à Distância. Cujo tema será Bônus Profissionais Fazem Bons Programas de EAD, Onde Estamos. Que se realizará no período de 9 a 12 de setembro de 2013, na cidade de Salvador, Bahia, no Centro de Convenções da Bahia. Comunico a todos os parlamentares que após a simulação dos trabalhos da comissão, haverá um espaço para dúvidas e processamento da atividade. Passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente Daniel Santana para votar matéria de minha autoria. Ordem do dia, requerimento número 01 do senhor Rômulo Peixoto, que requer a mudança do nome da turma desta edição do projeto Missão Pedagógica no Parlamento. Passo a palavra ao autor para encaminhar o requerimento. Sr. Presidente, requeremos que esta turma do Programa Missão Pedagógica no Parlamento passe a se chamar Turma Paulo Gustavo de Mello. Explique. A ideia do requerimento se justifica por motivo de forte comoção, forte emoção, e por um grande exemplo de luta e determinação de dois ilustres deputados que aqui estão presentes. E acredito que todos nós aqui seremos favoráveis à aprovação do requerimento nesse momento. Peço a palavra à V. Exª para colocar em discussão a matéria, os parlamentares desejam discutir a matéria. Algum deputado interessado em discutir a matéria? Não havendo quem queira discutir, coloquem em votação a matéria. Aqueles deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, Sr. Presidente. Devolvo, então, a presença dos trabalhos ao deputado Rômulo Peixoto. E aí, vamos lá. Projeto de lei, nº 73, 1999, do Sr. Pedro Ivo. Que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e estaduais e da UTA de providências. Relator, eluso deputado Edson Júnior. Parecer pela aprovação na forma do substitutivo. Com a palavra, o relator deputado Edson Júnior, para proferir seu voto. Bom, boa tarde, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados. Boa tarde. Fiquei muito feliz, deputado Rômulo, pela relevância que o projeto tem para o nosso país. O deputado Pedro Ivo apresentou este projeto versando sobre o acesso dos estudantes no processo vestibular nas instituições federais de ensino superior. E garantindo, reservando a metade das vagas nessas instituições para os estudantes que são oriundos de escola pública. De tal sorte que, na relatoria do projeto, eu resolvi, então, a pensar outros projetos que vossas excelências já receberam, já tiveram a oportunidade de ler, não vou citar todos, para ganharmos tempo com a discussão. É que também apresentavam conteúdos que são correlatos ao tema do deputado, do projeto do deputado Pedro Ivo. Então, um dos projetos que estava em curso nessa Casa de Autoria do Poder Executivo, é garantia, versava sobre o mesmo tema, mas assegurando um percentual nesses 50% das vagas nas instituições federais de ensino superior, garantindo, na cota desse 50%, a participação de uma cota reservada para estudantes afrodescendentes indígenas. E um outro projeto de minha autoria que garantia, que estendia esta política para as escolas de nível médio, que são, que oferecem cursos técnicos. Então, de tal forma que o meu substitutivo, ele dá conta, na verdade, da junção desse conjunto de proposições que estavam tramitando nesta comissão e nesta Casa. Então, o meu voto, que apresentei a vossa excelência, cada um de vocês recebeu, ele foi construído a partir de uma... a construção desse substitutivo, ele contou com a participação de diversas entidades representativas do mundo, da sociedade brasileira, do mundo da educação, e da associação de reitores, dos professores, dos estudantes, além daqueles setores que trabalham com a educação básica, tanto pública, inclusive privada. Além do movimento social, dos afrodescendentes e dos indígenas, que também participaram decisivamente da audiência pública que realizamos aqui nesta comissão, que qualificaram esse substitutivo. De tal sorte que o que vocês vão deliberar daqui a pouco, não é obra da cabeça iluminada do deputado Edson Júnior, nem dos técnicos desta Casa. Mas sim, é resultado de uma ampla discussão com a sociedade brasileira, que construiu um consenso, nesses setores que participaram da discussão, no sentido de, da sociedade brasileira reparar uma dívida histórica que a sociedade tem para com as populações afrodescendentes. O nosso passado escravocrata deixa marcas até os dias atuais. Nós abolimos a escravidão no final do século XIX, mas o século XXI ainda apresenta marcas desse nosso triste passado, do qual ainda haveremos de ter muito tempo para poder livrarmos desse mal. Por outro lado, o projeto do deputado Pedro Ivo, também com muita propriedade, ele traz para a discussão da sociedade brasileira, não só do legislativo, mas de toda a sociedade, é sobre a discussão da qualidade da educação pública brasileira, quer no nível da educação básica e quer no nível superior. Porque a realidade do Brasil hoje, Vossas Excelências, que são, a maioria de vocês, participam da área da educação como professores, sabem muito bem que a educação pública brasileira básica, está anos luz no que se refere à qualidade em relação à iniciativa privada. Mas quando a gente analisa o ensino superior no Brasil, a gente percebe que essa coisa se inverte. A qualidade do ensino superior no Brasil hoje, pelo investimento em pesquisa, pela capacitação do corpo docente, não está na iniciativa privada. Meu caro deputado, o Austin Silva, essa é uma realidade que todo o Brasil passa. A qualidade do ensino superior é nas instituições públicas. De tal forma que esse funil dos estudantes que saem do ensino médio, os dados oficiais apontam, meu querido vice-presidente, que há 87% dos estudantes que concluem o ensino médio no Brasil são oriundos da escola pública. Já? Acabou o tempo? Sr. Presidente, preste um minutinho para tentar concluir o meu voto. Um minuto para concluir. De tal sorte que ou a gente enfrenta esse debate, acho que a proposição do deputado Pedro Ivo e os demais projetos aqui na casa que tramitaram, eles dão conta de tentar o Estado brasileiro responder a essa demanda histórica da população, ou a gente vai continuar perpetuando as injustiças contra a população que talvez seja mais responsável pela construção da riqueza nacional, que é a população dos negros. De tal sorte, meus queridos deputados e minhas queridas deputadas, que eu peço para vocês a aprovação do substitutivo do nosso projeto de lei, que eu espero que com o debate, com a participação de vossas excelências, nós possamos, inclusive, qualificá-lo, mas que possamos sair daqui com uma resposta efetiva no sentido de construir uma cidadania digna para todos os brasileiros, e não apenas para uma parte deles, porque o Brasil, ele é essa diversidade, vocês sabem disso, nessa pluralidade, e o Brasil não merece conviver com esse tipo de discriminação. Muito obrigado e bom debate a todos nós. Agradeço ao nobre relator, deputado Edson Júnior, por, de forma tão clara, ter dado o seu parecer a respeito da matéria. Antes de passar a palavra ao autor, deputado Pedro Ivo, alguns, primeiramente, um esclarecimento a respeito da votação da matéria, que, no momento da discussão, nós iremos seguir realmente o que foi estabelecido, entre os contrários e os favoráveis, iremos seguir como foi estabelecido, porém, na hora da votação, será facultado a cada um dos deputados votar de acordo com suas convicções, votar como queira. Salientando que, durante a discussão, ele poderá mudar de opinião, então ele vota como quiser. Então, durante a discussão, cada um irá defender o seu posicionamento, como foi organizado anteriormente, mas, na votação, cada um vota da forma que quiser. Ok? Ficou claro? Gostaria, também, de fazer uma comunicação que estamos acompanhando, no momento, pelo portal E-Democracia, a Fátima Silva, da Paraíba, a Railânia, também, da Paraíba, temos aqui o Ruca, de Roraima, Frederico, do Rio Grande do Norte, o Diego, do Amapá, e a Nádia, do Sergipe. Passo a palavra ao ilustre deputado Pedro Ivo. Primeiramente, gostaria de agradecer o presidente dessa comissão, o deputado Romulo Peixoto. Gostaria, também, de agradecer ao deputado vice-presidente dessa comissão, Daniel, e as palavras bem proferidas do deputado Edson Júnior, relator desse projeto de lei. O debate das cotas está intimamente ligado no Brasil com o caráter da escravidão. E o desdobramento desse debate é sobre o entendimento da própria história do Brasil e dos conflitos que existiram na história do Brasil. O Brasil é o país de segregação racial não declarada. Todos os índices apontam para uma segregação racial, porém, insistimos em dizer que esse país não é o país do preconceito. Então, vejam, esse debate, ele é um debate importante, porque ele nasce no debate da sociologia brasileira de entendimento da nossa própria história. Dois grandes sociólogos brasileiros iniciaram esse debate. O primeiro, sociólogo chamado Gilberto Freire, ele produziu um livro chamado Casa Grande Senzala, editado em 1933, no qual ele constrói uma identidade nacional partindo do princípio do convívio pacífico entre negros e senhores de escravos no Brasil da escravidão. Então, veja, é uma tese polêmica do nosso querido sociólogo Gilberto Freire, no sentido de que ele nega toda a exploração do negro brasileiro durante quase 300 anos de história. Nesse sentido, eu penso que ele constrói uma falsa noção ou um mito, como queiram vossas excelências conceituar, de que o Brasil vive sobre o rito da democracia racial. Como diria, isso é um mito. Vejam, um mito. O mito da democracia racial teve um papel e um único papel da manutenção do status quo dessa sociedade. A manutenção de uma elite política e econômica que, durante mais de 500 anos, explorou o negro escravizado no Brasil. seja no seu período colonial, quando prevaleceu a escravidão brasileira, seja no Brasil contemporâneo, onde esse negro continua sendo explorado em todos os aspectos, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista cultural. cultural. Então, veja, a luta dos negros por cotas tem como objetivo resgatar o que foi negado a eles em termos de acesso aos bens materiais e culturais através de políticas de discriminação negativa, de racismo e de desigualdades adotadas pelo Estado brasileiro durante esses 512 anos de existência do Brasil. Então, veja, temos de considerar ainda que, sendo a sociedade brasileira dependente desde sua invenção, a exploração do trabalho escravo e assalariado beneficiou e favoreceu as camadas altas e médias dos países colonizados. A desconstrução da pobreza, da desigualdade, da discriminação e das práticas racistas passou a ser defendidas a partir da década de 70 no Brasil. Deputado Pedro Iva, se eu pudesse fazer um minuto, o movimento negro no Brasil a partir da década de 70 constituiu um forte movimento de luta por ampliação de seus direitos políticos e essa luta que dura cerca de 30 anos resultou com a construção do projeto de lei número 73 de 1999 que foi negado inicialmente no governo Fernando Henrique Cardoso e pelo ex-presidente dessa casa o então excelentíssimo deputado Michel Temer mas que em 2004 voltou na discussão e temos como objetivo gente isso é um objetivo da história brasileira e eu quero que vocês deputados pensem sobre isso as cotas enquanto um elemento de democratização do ensino no Brasil é isso agradeço ao ilustre deputado Pedro Iva por sua explanação um recado rápido pessoal do som avisa os ilustres parlamentares para não segurarem o microfone durante a fala para não atrapalhar a gravação em discussão passo a palavra ao ilustre deputado Washington Cesar boa tarde aos excelentíssimos deputados essa matéria é uma matéria deveras importante e eu gostaria que todos observassem e prestassem bastante atenção nesses princípios que nós vamos discutir a constituição brasileira ela garante que todos os cidadãos são iguais perante a lei e a LDB que é a nossa lei de diretrizes e bases ela afirma também que o ensino superior o acesso ao ensino superior é de acordo com a capacidade de cada um a educação básica ela é obrigatória de oferta obrigatória e o Estado deve manter isso mas o ensino superior ele acontece de acordo com a capacidade de cada um mas existem certas questões que nós temos que analisar por exemplo houve equidade no processo educativo desses povos esses povos que foram excluídos desde o processo da escravidão e nós podemos estender isso não só aos povos negros mas também aos indígenas e aos povos ciganos e a outras minorias que existem no nosso país não é isso? então é necessário um resgate dessa equidade para que nós possamos dar oportunidades iguais no acesso porque todas as pesquisas elas indicam que mesmo que se entre com alguma deficiência na formação básica a qualidade do ensino superior pode suprir essas deficiências da educação básica mesmo que hajam algumas deficiências que vieram da má formação isso pode ser suprido então eu voto meu voto é de acordo com o relator certo? Muito obrigado agradeço ao deputado Washington César passo a palavra a ilustre deputada Lidiane Galdino boa tarde a todos cumprimento os senhores da mesa cumprimento cumprimento os novos colegas deputados e quero começar o meu discurso representando meu estado me posicionando de forma contrária ao projeto de lei porque essa proposta ela não vem solucionar o problema do acesso dos alunos universidades públicas federais deve-se investir numa educação básica de qualidade devemos proporcionar de forma democrática o acesso a todos as universidades públicas no meu entendimento nobres colegas esse projeto de lei e não vem facilitar o ingresso destes alunos a rede pública e sim as universidades federais devem se investir na educação básica para capacitar estes alunos ao ingresso a qualquer universidade venha ela ser pública federal estadual ou particular pois só assim estaremos fazendo de forma democrática o acesso destes alunos às universidades portanto nobres colegas eu peço que os senhores se sensibilizem e votem contrário a esta proposta obrigada obrigado deputada Lidiane Galdino queria destacar também que estão nos acompanhando pelo E-Democracia a Nilda no Rio de Janeiro e o Ildebrando no Maranhão passo a palavra ao ilustre deputado Douglas Rosa excelentíssimo senhor presidente da mesa deputado Rômulo eu queria aproveitar esse momento também para saudar o querido deputado Pedro Ivo a quem eu comungo meu afeto meu carinho e a minha adesão a sua proposta tá e eu peço licença à mesa nesse momento para dar um alô aí para os meus colegas minha gestora Nilda que acabou de se manifestar lá no Rio de Janeiro obrigado pelo carinho pela consideração queridos eu gostaria de iniciar minha participação nessa plenária né exaltando o poeta Castro Alves a quem eu tanto amo né quando ele mesmo no frescor das suas palavras menciona as seguintes menções a praça a praça é do povo como o céu é do condor eu comungo desses trechos de Castro Alves juntando a minha ideia do deputado Pedro Ivo porque existe antagonismo e partidarismo em relação às cotas para negros porque a segregação racial nunca foi legalmente adotada no Brasil mas é manifestada no dia a dia de formas muitas das vezes disfarçadas não podemos permitir que isso aconteça enquanto mesa acredito vossa excelência que todas as raças devam ser valorizadas e oportunizadas e que seria a política de cotas a melhor solução para a valorização das contribuições das culturas negras na formação social cultural do nosso povo o sistema de cotas constitui uma afirmação da incapacidade do governo em relação a garantia constitucional de que todos tem direito a educação de qualidade e é por essa educação de qualidade levando em conta toda a sociedade brasileira através de um processo de miscigenação que eu sou favorável a política de cotas para negros nas universidades da forma como a mesma é pensada pois eu acredito que dessa forma poderemos sim corrigir aí a história do nosso país voto a favor e peço a todos aí que votem comigo em prol do Rio de Janeiro e dos demais estados da nossa federação a favor agradeço ao deputado Douglas Rosa nosso belíssimo estado do Rio de Janeiro uma terra maravilhosa linda por sinal muito bonito passo a palavra a ilustre deputada Lúcia Mara Lopes obrigada senhor presidente boa tarde boa tarde boa tarde aos novos colegas eu estava aqui pensando e analisando que no Brasil existe uma máxima que diz assim nada se cria tudo se copia e analisando essa seria mais uma cópia do modelo norte-americano embora nem nos Estados Unidos tenha sido aplicado e estendido essas vagas à educação ou seja nós vamos fazer algo que nunca foi aplicado onde mais se discutiu esse tipo de lei que é nos Estados Unidos o Brasil faz então cópias sem alterações provocando assim uma discriminação reversa certo ideias afirmativas não é buscar reparação histórica e sim quando se diz sobre o princípio lamentar dessa responsabilidade civil quando se diz que só pode pagar pelo dano quem cometeu o dano porque os brancos pobres de hoje devem pagar pela escravidão que foi aplicada no Brasil como alguém que é contra a escravidão deve pagar por isso então seria essa uma política simbólica é para mostrar uma preocupação dessa casa é uma política de custo zero que não se investe na educação básica de qualidade que não se abre vagas nas instituições públicas e que também não promove bolsas de estudo então seria essa uma maneira de criar e a custo zero sem investir de maneira alguma então por isso eu sou contra agradeço ilustre deputada Lúcia Mora Lopes passo a palavra a ilustre deputada Simone sob o nome Resplandes Simone Resplandes boa tarde presidente boa tarde demais colegas sim venho aqui a mesa decretar o meu voto favorável a emenda uma vez que é uma é uma é um projeto de lei paliativo no entanto é necessário que exista e que se inicie esse processo de democratização do ensino ao contrário do que a deputada Lucimara disse o Brasil o Brasil ainda é um país extremamente preconceituoso tanto com os negros como com os indígenas e as outras minorias por isso meu voto é favorável agradeço agradeço deputada Simone Resplandes eu faço um pedido aos ilustres deputados até em respeito aos os eleitores que estão nos acompanhando pelo portal da democracia e também em virtude do presidente da mesa não presidente da comissão não saber exatamente o estado de cada um dos parlamentares que identifique o estado vamos te falar para poder saber de onde qual é o estado qual é a região que está sendo representada aqui a gente acha isso importante passo a palavra ao ilustre deputado a ilustre deputada desculpe Antônia Nunes Vossa Excelência presidente desta casa Romulo Peixoto saúdo todos os demais nobres colegas hoje reunidos nesta comissão eu venho de longe como disse o presidente venho do estado do Amapá um estado ainda muito carente em se tratando de investimentos na área educacional e em se tratando da discussão nesta casa de lei a meu ver o problema Vossas Excelências não são as cotas raciais deveria haver melhor educação para todos não facilidades tardias que a meu ver o sistema de cotas no Brasil é uma facilidade tardia novos deputados as políticas de cotas substituíram injustiças e aí eu volto a falar da Vossa Excelência Pedro Ivo quando ele nos faz deputada foi pedido uma parte pelo deputado Douglas a senhora concede uma parte? permitido uma parte concedida querida deputada Antônia eu acredito que Vossa Excelência tem essa posição mas eu queria dizer que o sistema de cotas ele sim contribui para regulamentarmos a igualdade no acesso à universidade sim? então eu volto a fala lá na fala da Excelência Pedro Ivo que fez um levantamento histórico um apanhado histórico das injustiças sociais cometidas no Brasil e a meu ver o sistema de cotas eles substituíram injustiças antigas por injustiças novas os governos deveriam enfrentar a desvantagem de frente sem referências à raça caso uma escola seja ruim que seja consertada e se há barreiras há oportunidade que sejam removidas e não é com o sistema de cotas que nós vamos rever essa situação histórica no Brasil e aí eu volto a Excelência a fala da Excelência Ludmara Lucimara Lucimara quando se reporta ao sistema de cota nos Estados Unidos e eu fecho a Excelência a minha fala dizendo o seguinte caso as filhas do presidente Barack Obama resolvessem concorrer a uma vaga universitária pelo sistema de cota que fossem julgadas por suas capacidades acadêmicas e não pela cor de sua pele eu aproveito a oportunidade desses membros aqui reunidos nesta comissão e claro pedir o apoio para todos os estados da federação mas em particular para o meu querido estado do Amapá que precisa por ser muito jovem na federação precisa de uma atenção também precisa de um olhar carinhoso porque ainda no Amapá faltam universidades portanto a oportunidade ainda é muito pouca muito obrigada novo deputado agradeço ao deputado Antônia Nunes passo a palavra ao ilustre deputado Manuel Neto do Rio Grande do Norte agora nós já temos aqui a assessoria tratou de trazer pra gente aqui os estados então fica melhor denunciar agora com a palavra o deputado Manuel Neto do Rio Grande do Norte obrigado senhor presidente e queria cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas aqui presentes e inicialmente dizer que acho que é importante contextualizar um pouco essa discussão então não é uma medida paliativa é mais uma medida dentro de um contexto em que a educação brasileira vem recebendo uma atenção muito mais evidente nos últimos anos especialmente se nós olharmos 2003 pra cá as universidades no Brasil até 2014 nós vamos ter novas é passar de 110 mil vagas aliás de 2003 até agora para 203 mil vagas então mais do que dobrou a expansão no ensino superior as escolas técnicas nos últimos anos foram construídas mais escolas técnicas do que em toda a história do Brasil mais do que toda a história do Brasil foram construídas escolas técnicas nos últimos anos nos últimos anos também 2003 pra cá foi criado o Fundeb que garante recursos para todos os níveis da educação básica antes nós tínhamos financiado apenas o ensino fundamental nós temos agora o ensino fundamental o ensino médio e o ensino infantil e com forte aporte de recursos para outros programas que vem sendo desenvolvido pelo governo federal além também da criação do piso salarial dos professores que óbvio está muito longe de ser o que o professor merece mas já é algo que começa a trazer um alento e uma discussão nacional né pra carreira do professor e e nós temos também hoje em discussão e precisando ser aprovado pelo senado federal porque já foi aprovado por essa casa o plano nacional da educação que trata dos 10% do PIB e que tem metas muito ambiciosos para a educação brasileira além dos royalties dos royalties de petróleo que já foram aprovados então veja que a educação brasileira ela tem uma série de conjunto de ações que foram realizadas nesses últimos anos que eu acho que com todo respeito aos nobres deputados e deputadas que se posicionaram contra não é uma medida isolada não é uma medida paliativa em virtude dela estar dentro de um contexto dentro de um conjunto de ações que vem se articulando no Brasil em benefício da escola pública aí quando e aí eu dentro dessas ações essa questão da aprovação dos 50% das vagas para alunos de escolas públicas nas universidades públicas é algo revolucionário nós temos o IDH que foi divulgado há poucos semanas atrás com uma evolução muito significativa no nosso país qual elemento mais interferiu positivamente na melhoria do IDH no Brasil a educação só para concluir como o nobre relator falou muito bem é uma dívida histórica dívida histórica com a classe com os negros com a população negra inclusive com a população pobre as condições objetivas e materiais hoje também são evidentes portanto dar acesso a uma educação de qualidade da universidade é fundamental para que possamos construir um país mais justo e igualitário agradeço deputado Manuel Neto pela brilhante explanação também gostaria de afirmar aqui que comungo e vosso posicionamento em relação aos avanços na educação no nosso querido país especialmente nos últimos dez anos esse país avançou consideravelmente se refere a educação e também concordo que temos muito a avançar ainda temos muito a avançar e acredito que o trabalho desta comissão tem muito a contribuir para esse avanço passo a palavra ao ilustre deputado Leandro Leal do estado de São Paulo Boa tarde nobres deputados boa tarde senhor presidente meu excelentíssimo correligionário em especial boa tarde a todas as nossas excelentíssimas deputadas sexo feminino a quem eu tenho imenso apreço consideração e sou defensor sou um homem feminista tratando vou trazer aqui para a questão não vou falar sozinho vou falar vou trazer aqui para o trabalho para o nosso debate várias pessoas importantes na sociedade brasileira e só para começar já declarando a minha posição totalmente favorável às cotas étnico-raciais eu explico porque o termo vou dizer vou utilizar a palavra da excelentíssima ministra Rosa Weber do STF proferida no ano passado em abril durante julgamento no STF da lei de cotas ela disse pobreza no Brasil tem cor negra mestiça amarela e aí eu afirmo baseado nisso nas discussões que eu tenho feito que uma desigualdade potencializa a outra então quando a gente diz que a pobreza no Brasil tem cor e aí a gente tem o argumento que alguns nobres deputados já apresentaram de cotas sociais não raciais eu digo o seguinte uma segregação econômica uma discriminação econômica vai gerar automaticamente uma discriminação étnica isso está demonstrado pelo aporte histórico que o nobre deputado Pedro Ivo trouxe pra gente pra ajudar a esclarecer os dados essa discussão eu trago alguns dados no ano 2000 foi feita uma pesquisa pelo IBGE apenas 2% dos negros conquistaram diploma universitário em 2000 quando começaram-se as políticas de cotas foi feito esse tipo de pesquisa hoje 2013 já se considera pelo menos 4 a 5% então a gente tem aí ainda um processo histórico em andamento mas que tem melhorado essas questões baseado na constituição no artigo 3º que diz que é uma sociedade livre, justa e solidária será o Brasil eu penso que seremos livres justos e solidários quando a gente tiver um auxílio inclusive governamental que é papel do governo é papel do estado brasileiro prover esse tipo de relação solidária que relação solidária temos quando o branco tem condições melhores que o negro e aí eu trago uma questão a palavra do ministro Marco Aurélio ele diz o seguinte a meritocracia sem igualdade de pontos de partida é apenas uma forma velada de aristocracia ou seja se partimos de pontos diferentes não estamos sendo nitidamente meritocráticos ministra Carmen Lúcia diz mais isso é uma etapa um processo uma necessidade em uma sociedade onde isso não aconteceu naturalmente e aí eu concordo plenamente tratamos aqui de um projeto que diz que a cada 10 anos tem que ser reavaliado ou seja não estamos tratando de uma política compensatória eu não gosto dessa ideia de política compensatória de 300 anos de escravidão apesar de ser verdade eu gosto da ideia de pensar o Brasil contemporâneo se a gente olhar os dados hoje 50,7% da população brasileira é negra parda ou amarela ou indígena seria negra amarela ou indígena porque entre os negros estão os pardos e os pretos se 50,7% são dessa etnia porque somente 4% tem diploma universitário os senhores já pararam para pensar e aí na própria autoria do projeto deputado Pedro Ivo ele salienta a questão do pagamento de um débito de uma dívida de 300 anos do estado brasileiro com a população negra então o próprio autor do projeto vê dessa forma o autor vê eu não simples a minha posição é política ideológica clara estamos tratando de um processo histórico sim mas que tem consequências contemporâneas eu não penso o Brasil do passado eu penso o Brasil só para concluir eu termino aqui com a declaração da ministra Rosa Weber a representatividade na pirâmide social não está equilibrada se a quantidade de brancos e negros fosse equilibrada seria plausível dizer que o fator cor é desimportante portanto eu voto favorável à lei de cotas étnico-raciais agradeço ao deputado Leandro Leal explanação firme e bem objetiva passo a palavra à ilustre deputada Guadalupe da Silva do nosso maravilhoso e belo estado do Rio Grande do Sul gostaria de também ressaltar que é um estado que por mais que ainda não conheça sou fã do Rio Grande do Sul sou fã do povo gaúcho deixo a palavra com vossa excelência vossa excelência nobres amigos eu sou contra o projeto e lincarei alguns pontos e depois podemos discuti-las devidamente as cotas baixam o nível acadêmico de nossas universidades outro ponto a sociedade brasileira é contra as cotas as cotas não podem incluir critérios raciais ou étnicos sociais devido ao alto grau de miscigenação da sociedade brasileira que impossibilita distinguir quem é negro ou branco ou branco nesse país as cotas vão favorecer os negros e discriminar ainda mais os brancos pobres as cotas são inúteis porque o problema não é acesso senão a permanência eu queria fazer uma parte conceito primeiramente eu queria falar de que sociedade brasileira a senhora está falando porque se a sociedade brasileira é contra as cotas aí você inclui nessa lixeira 80% dos pobres brasileiros que em síntese são descendentes de escravos e índios nesse Brasil então eu queria que você definisse que sociedade é essa nobre deputada eu prefiro conversar elencar terminar de elencar o meu pensamento depois quem sabe nós podemos discutir eu posso eu tenho esse direito né não preciso responder a deputada está com a palavra fique à vontade então tá as cotas são prejudiciais para os próprios negros já que os estigmatizam como sendo incompetentes e não merecedores do lugar onde ocupam nas universidades então nobres colegas eu venho solicitar permito é uma parte rapidinho é reconheço o seu o nobre o esforço da nobre colega em estudar um argumento contrário a sua própria posição mas é só para colocar só para colocar o fogo na lenha o lenha no fogo lenha no fogo eu trago aqui um dado estatístico é fácil se falar de contra as cotas quando ela reside na região sul que tem apenas 15% que tem apenas 15% de população negra então é fácil dizer quando se está na posição da elite da dominação obrigado ilustre deputada guadalupe o tempo estourou eu gostaria que a senhora concluísse por favor então conclamo portanto aos meus ilustres colegas que votem contra muito obrigada e viva o rio grande do sul viva viva tchê agradeço deputada guadalupe da silva passo a palavra para a ilustre deputada maria paula de melo do estado de sergipe boa tarde a todos primeiramente eu gostaria de agradecer ao excelentíssimo presidente da mesa deputado rômulo peixoto e a todos os nobres colegas da casa pela homenagem ao meu amado filho paulo gustavo fiquei muito emocionado e agradeço a todos e voltando ao nosso tema as cotas eu queria parabenizar o autor do projeto deputado Pedro Ivo pelas suas palavras as quais eu concordo plenamente quando ele fala dos mecanismos existentes na sociedade brasileira de discriminação a gente vive realmente um mito de dizer que o Brasil é um país super democrático que não tem preconceito mas tem sim eu falo como indígena sou da aldeia indígena chocó lá de sergipe e a gente percebe e vivencia na pele essa discriminação eu estou aqui com um artigo da minha amiga Ter Lúcia Maria da Silva assistente social ela é lá da Paraíba e ela fez em 2009 sim além de assistente social ela é mestre em ciências jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba e coordenadora executiva da BAMIDELÊ que é a organização de mulheres negras na Paraíba então essa minha colega ela fez um estudo sobre as relações raciais desigualdades e direitos humanos no Brasil onde ela aponta justamente isso que o nobre colega o deputado Ivo falou as desigualdades existentes as discriminações que a gente tem na sociedade brasileira e que nós temos que resgatar nós eu falo povos indígenas e negros resgatar o que nos foi negado então as cotas é sim o meio de a gente estar resgatando isso concordo com o deputado Leandro quando ele fala das cotas étnicos porque a gente fica falando das cotas sociais e aí a gente vê que as raciais as cotas raciais elas ainda ficam um pouco esquecidas e eu acho que ela não está completamente estudada a gente tinha que ver um pouco mais isso porque assim fica no geral a gente está falando de cotas étnicas raciais mas na verdade a gente está nas cotas sociais só vou dar um exemplo rápido lá de Sergipe o professor Frank Marcon da Universidade Federal de Sergipe ele também fez uma pesquisa dos dados educacionais de Sergipe onde ele vai colocar essa questão o número de brancos negros e índios que estão na universidade então em 2008 que foi o ano da pesquisa dele a gente tinha 34,33% que foram aprovados na Universidade de Sergipe eram da população branca 52% da parda 12% negra 0,10% oriental indígena 0,82% então a gente vê que é um número pequeno né o Sergipe totaliza 70% população negra e parda né então levando em consideração o número a entrada dessa população na universidade tá pequena eu acho importante ressaltar também a qualidade da educação pública mas eu tô ouvindo alguns colegas comentando né ah não tem que defender a escola pública e não cotas eu acho que a gente não tem que colocar eu acho que a gente não pode se colocar nessa posição de escolher qualidade pra escola pública ou cota uma coisa não tá não anula a outra nós temos sim que lutar por qualidade da educação pública porque a gente vê que quando chegam na universidade federal o maior número são de alunos das escolas privadas né os nossos alunos da escola pública eles passam a vida toda na escola pública e no final ele não consegue entrar e os alunos da universidade privada eles passam a vida toda na universidade privada pra depois eles irem pras universidades públicas e são eles que ocupam o maior número lá só concluindo né foram 90% em 2008 né de aprovação dos alunos da escola pública pra universidade federal de Sergipe da escola privada né corrijo e das escolas públicas não foram aprovados sequer 15% então sim lutar pela qualidade da escola pública mas também defender as cotas sim porque os povos indígenas os povos negros merecem agradeço a deputada Maria Paula de Mello por suas colocações destacar aqui que o Hidel Brando Reis por meio do portal E-Democracia afirma que concorda com a opinião expressa pela ilustre deputada Antônia do Amapá a registrar passo a palavra ao ilustre deputado Hernando Alves também de Sergipe boa tarde nobres colegas deputados estou aqui também representando Sergipe a quem eu quero mandar um abraço ao meu povo lá de Lagoa da Volta município de Porto da Folha lá em Sergipe e também agradecer ao nobre deputado Romulo Peixoto pela proposição de dar o nome do nosso filho Paulo Gustavo Alves de Mello a turma do Missão Pedagógica 2013 o que me emocionou bastante mas em relação às cotas raciais eu gostaria de ressaltar que percebo como projeto inconstitucional uma vez que ele diferencia as pessoas os brasileiros então vai de encontro a constituição no seu artigo 5º que diz que todos são iguais perante a lei sim bom eu não sou uma entendida no direito mas até onde eu sei o princípio da zoonomia que fala que as pessoas devem ser tratadas iguais ele fala mais ou menos assim nós do povo brasileiro deve ser tratado devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais terminou nobre deputada posso continuar meu raciocínio né e também a nossa lei 9.394 de 96 ela diz que o acesso ao ensino o ensino superior será feito de acordo com a capacidade de cada um uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que essa história de que em porcotas é propor uma reparação histórica é falsa porque como bem disse a nobre deputada Lucimara que representa muito bem o estado de Rondônia não é justo que os brancos paguem os brancos pobres de hoje paguem pela escravidão que foi aplicada no Brasil da preferência a população negra e indígena em detrimento ao branco não justifica só posso concluir acho que vou concluir antes do tempo e aí a excelência coloca só informar ao nobre deputado que o tempo está sendo contado aqui na mesa então não está sendo contado por lá tá bom então as contas portanto servem para classificar a população negra e indígena como inferiores em relação a capacidade de aprender as capacidades cognitivas uma alternativa seria o governo da bolsas em cursinhos e universidades particulares cedo a parte agora ao deputado Manuel não sei se já terminou meu tempo tem mais um minuto rapidamente apenas para dizer nobre deputado que os pobres brancos já estão contemplados porque a lei ela prevê 50% das vagas para alunos originados de escolas públicas que é exatamente onde estão os nossos alunos pobres alunos da classe trabalhadora portanto é mais um argumento que não subsiste ao nosso projeto não se sustenta perfeitamente agradeço o deputado Rinaldo e aos apartes também passo a palavra para a ilustre deputada Janice Simões vos querido estado da Bahia posso fazer um só comentário eu pediria a nobre mesa que invertesse a ordem de inscrição das palavras para que todos tenham a chance de falar já que o tempo é limitado a mesa vai discutir sua proposição aqui e vão dar um parecer a respeito da sua proposição ok meus cumprimentos a mesa a todos e a todas aos nobres eleitores especialmente o pessoal da Bahia a respeito da extrema validade do tema em pauta eu acredito que nós devemos ter muita cautela em julgar o mérito em questão visto que ele se apresenta de forma ampla deixando lacunas a priori mesmo pensando em reparar séculos de injustiça social da forma que se encontra esse projeto estruturado ele oportunaliza que indivíduos em situação econômica bem estruturada como os filhos de Edson Arantes do Nascimento tem uma parte peço uma parte na fala da nova deputada posso concluir posso concluir o raciocínio bom eles tem os mesmos direitos que o grupo eu acredito que a respeito da irrefutabilidade do mérito e da urgência de soluções no sentido da acessibilidade econômica que se adeque esse texto levando em conta deputado da limitação da renda para que a gente garanta que o alvo dessa proposição seja alcançada certo está concedido nova deputada lá no parágrafo único após o artigo primeiro já garante um salário e meio abaixo as famílias de um salário e meio abaixo já tem o direito a participar do regime de cotas ou seja os ricos não entrarão no regime de cotas eu queria fazer um esclarecimento só que o relatório é de minha autoria senhor presidente por gentileza quem está com a palavra continua sendo adotada na verdade o projeto ele eu fui apensado a um outro projeto o projeto original do deputado Pedro Ivo que pensando nessa situação que a nova deputada essa preocupação muito relevante porque existem escolas públicas que são escolas de excelência as escolas de aplicação e as escolas militares por exemplo da marinha exército aeronáutico elas se equiparam em termos de nota do IDEB qualidade do ensino e até salário de professores a iniciativa privada então pensando nisso é que nós já pensamos um outro projeto para contemplar isso que a nova deputada Simone do Tocantins já e a parte outra para esclarecer então há essa preocupação na proposição aqui e nós tentamos corrigir criando esse artigo que a deputada Simone citou em continuação eu gostaria também de levantar uma questão de uma pauta que é importantíssima de extrema urgência que se promova a priori uma forma de suprir as deficiências do ensino fundamental que são gritantes e provocam em escala dominó um efeito catastrófico nos resultados da aprendizagem bem como garantir medidas que promovam e assegurem a participação efetiva da família como acompanhamento ao processo de ensino e aprendizagem de seus filhos muito obrigada agradeço a Elúcia deputada pelas suas explanações mas uma informação aqui que o Kleber Borges lá do Tocantins também pelo portal da democracia parabeniza a deputada Simone pelas suas explanações é o prefeito é o prefeito a respeito do requerimento da solicitação do ilustre deputado a mesa deferiu o requerimento nós vamos chamar por ordem aleatória passa a palavra a ilustre deputada Eliana da Silva lá das Alagoas Boa tarde a todos e todas nobres colegas dessa casa em especial a bancada nordestina vossa excelência presidente da casa Romulo Peixoto em vistas ao projeto de lei de número 73 de autoria do nobre deputado Pedro Ivo relatado pelo nobre amigo deputado Edson Júnior gostaríamos de aqui registrar nossa posição contrária correndo risco de me tornar redundante em minha fala uma vez que uma medida compensatória dessa natureza não contempla uma reparação histórica de discriminação racial tampouco se afirma enquanto política de aumento do acesso às instituições públicas de ensino superior além disso as frotas raciais acabam por caracterizar uma agressão à responsabilidade civil uma vez que brancos de classe econômica inferior acabam tendo que pagar por um crime racial a escravidão do qual não são culpados gerando assim um novo processo de exclusão tão bem explicitado pela nobre colega Lucimara Lopes bem como pelo nobre deputado Erinaldo a questão é o caminho não seria direcionar os projetos dessa casa nobres deputados a melhoria efetiva da qualidade das escolas públicas e educação básica com investimento maciço o caminho não seria também ampliar de fato e de direito a oferta de vagas nas instituições públicas de ensino superior e aí caríssimos colegas uma vez que recebendo a pauta e o projeto desta tarde minha filha uma adolescente de apenas 17 anos estudante oriunda de escola pública me pedi encarecidamente minha mãe seja contrária nós não precisaríamos de cotas negros indígenas ou brancos se as escolas públicas tivessem a qualidade que é de direito obrigada obrigado a excelentíssima deputada Helena da Silva e também parabéns por cumprir rigorosamente os três minutos pela ordem eu peço que seja respeitada a lista inicial de inscrições que está sendo burlada nesse momento gostaria de comunicar ao excelentíssimo deputado que vai ser garantido o uso da palavra a todos os deputados passo a palavra ao iluso deputado Altair de Santa Catarina caro novos deputados e a mesa eu venho dizer que representando Santa Catarina nosso sul que essa casa tem que parar de ficar remendando os problemas do nosso país a gente tem que se questionar o porquê de criar essa lei qual a razão dela será que o aluno da escola pública é menos inteligente do que a escola privada será que ele é menos inteligente e aí a gente tem que criar uma cota porque o coitadinho não pensa não, não é isso a gente está criando uma cota porque fomos incompetentes porque não conseguimos resolver a educação nesse país a educação ela caminha para um caos e em vez de a gente realmente enfrentar esse caos que ela anda vamos criar uma cota muito bem por favor continuando então temos que começar a parar com isso e enfrentar realmente o problema as cotas não resolvem não resolvem de maneira alguma apenas aumentamos ainda mais o preconceito de tratar o aluno da escola pública como coitadinho como coitado ali que não tem como condições eu quero fazer uma parte novo deputado conferindo primeiro queria falar primeiro queria questionar determinados deputados e deputadas que acusaram projeto inconstitucional se apoiaram no artigo 5 que diz que todo mundo é igual perante a lei se todo mundo fosse igual perante a lei nesse Brasil não existiria preconceito então isso é oh gente isso é de uma ironia raivosa mais 30 segundos por favor e em relação ao então é só 30 minutos eu devolvo a palavra eu devolvo a palavra vamos devolver ao nobre deputado eu peço que o deputado conclua o preconceito ele está muito explícito nessa lei e temos que parar de ficar remediando isso e realmente rejeitar a lei e trabalhar para melhorar a qualidade da educação e não deixar que o nosso aluno seja tratado como um coitadinho é isso aí agradeço ao ilustre deputado do Espírito Santo Santa Catarina desculpe perdão mas ressalto que seria interessante que o novo deputado conhecesse melhor o nosso país porque esse Brasil é grande e a realidade no norte e nordeste do deputado é muito difícil é muito complicado seu presidente me permita só fazer um pedido que seja registrado na ato desta sessão que o deputado Altair não conhece além do Brasil sequer o regimento interno desta casa que proíbe que parlamentares estejam nesta sessão portando os trajes adequados muito obrigado será registrado eu passo a palavra ao ilustre deputado Maurício Soares Lima do Espírito Santo obrigado vossa excelência antes de iniciar a minha declaração aqui quanto a essa nobre questão das cotas raciais parabenizo o deputado Pedro Ivo pela sua explanação sobre Gilberto Freire o que me lembrou muito os tempos de militância na universidade e também cumprimento o deputado Daniel Santana que conheci há quase dez anos e a mim ele responsabiliza pelo menos em parte o acesso dele à universidade é um prazer reencontrá-lo bom eu diria que numa perspectiva talvez até cristã qualquer ajuda oferecida aos mais humildes ela é bem vinda embora no caso em pauta eu teria terei que me posicionar contra pelos seguintes fatos primeiro eu não creio que dívidas históricas sejam pagas com medidas compensatórias segundo tenho profunda preocupação de que a política das cotas se torne um empecilho ou talvez uma desculpa para se avançar na questão da educação de qualidade desse país assim como tenho conversado com alguns professores da universidade federal do espírito santo meu querido estado e eles já apontam sérios problemas como por exemplo aquela da qualidade educacional já houve um certo afrouxamento nos critérios de seleção para a universidade então eles se deparam ontem conversando com algumas colegas deputadas já se deparam com turmas de curso de letras que mal sabem conjugar verbos que tem pouca habilidade na interpretação reprodução de posicionamento crítico e acredito ou pelo menos penso que se num primeiro momento essa política garantirá o acesso à universidade até concordando nesse ponto com o deputado Douglas se não irá ferir o princípio constitucional de educação de qualidade sim concedido sobre a questão da qualidade só mais 30 segundos por favor com relação aos alunos que estão na universidade pelo PROUNU também havia esse mesmo temor essa temeridade e várias pesquisas as pesquisas comprovam que esses alunos que tiveram acesso à universidade eles estão no mesmo padrão dos demais alunos em alguns casos acima da média pesquisas feitas pelas universidades e pelo próprio Ministério da Educação senhor presidente senhor presidente eu gostaria quando fosse mencionada aqui uma pesquisa que falasse a fonte por favor apoiado questão de ordem Ministério da Educação o tempo o tempo do deputado está encerrado o senhor tem 30 segundos para concluir seu raciocínio a pedido da vice-presidência já concluí agradeço deputado pela sensibilidade do adiantado da hora passamos a palavra agora para a ilustre deputada Evanise Rodrigues nosso querido Estado da Paraíba boa tarde a todos quero saudar senhores deputados que acompanham a mesa aos meus colegas parlamentares e é com satisfação que estou aqui para conceder o meu voto favorável ao sistema de cotas é importante a gente lembrar que não se trata aqui de mensurar capacidades nem conhecimento mas sim de garantir oportunidades acesso democratização é importante lembrarmos que se o sistema de cotas raciais existe é porque algum grupo da nossa sociedade sofre e só quem sofre sabe só quem sofre sabe justamente dizer o que está sentindo quem não sofre na pele não sabe então por isso que eu sou favorável não uma questão de dívida muito embora a gente tenha mesmo essa dívida essa palavra não concedo deixa só concluir por favor é então como eu estava dizendo é importante a gente perceber por esse ângulo são pessoas que estão pedindo não se tratem como eu estava dizendo de uma de uma dívida social racial política muito embora se a gente for ver bem talvez possa ser também que na época enquanto muitos estavam escravizados outros estavam vivendo bem e hoje não é que não é uma reparação como meu colega deputado Ledo falou não seria reparar o passado mas já que nós vivemos em uma sociedade excludente e que algumas pessoas estão sofrendo por isso não estão tendo acesso ao ensino superior então é preciso sim das cotas e por isso que eu sou favorável agradeço a ilustre deputada mais uma comunicação que o Idabrando Reis pelo portal da democracia afirma que a visão do aluno de escola pública como entre aspas coitado é o mesmo aplicável às cotas étnicas quando se estabelecem cotas para alunos oriundos do ensino público o próprio estado reafirma sua incompetência essa é a palavra do Idabrando passamos a palavra a ilustre deputada Ana Laura do estado do Piauí antes da palavra da deputada Ana Laura comunicamos a mesa comunica que teremos dois minutos para cada orador em virtude do adiantado da hora questão de ordem boa tarde nossos colegas com a palavra com a palavra senhor presidente eu não tenho a parte para você não foi citado aqui alguns artigos da constituição que deu direitos iguais a gente gostaria agora que fosse respeitado esse artigo as considerações serão levadas em conta por essa mesa eu tenho um uma palavra ilustre deputada também tem um voo ainda hoje mas todo mundo sabia disso eu gostaria de citar Clara só lembrando que a deputada Ana Laura está com a palavra pessoal por favor tá legal o som é que eu não consigo ouvir minha voz gente eu vou citar aqui o pensamento sabe uma pesquisa que eu fiz é um texto de Paulo Giraldelli ele é filósofo escritor e é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro certo e como eu comungo do pensamento dele eu vou compartilhar com vocês a institucionalização das cotas parte da verdade que a direita tende a negar a existência do preconceito do branco para com o negro e isso por falta de convivência a espaços cujas hierarquias são importantes no ponto do funcionamento geral da sociedade ora a esquerda sabe que não se pode negar isso o preconceito coexiste os estudos sociológicos empíricos garantem isso e quando nossa experiência de vida não é diminuta nem sequer precisamos de tanto para saber dessa verdade a forma de diminuir o preconceito e a partir daí o preconceito como ocorreu em outros países é possibilitar que mais e mais os jovens brancos e negros e índios venham a conviver em todos os lugares em que todos os brasileiros deveriam estar circulando livremente mas não estão a universidade é um lugar assim trata-se de um espaço de convívio excelente para que o branco e o negro possam trocar experiências justamente nesse lugar tal experiência não está ocorrendo aliás no Brasil não raro muitas crianças de classe média mesmo vivendo em lugares onde há muitos negros e elas próprias estando em escolas públicas não tem convívio com negros então que a universidade seja esse lugar pelas cotas na vida de muitos jovens ocorre ou ocorre ali a convivência ou não ocorrerá mais as cotas visam especificamente a quebra da resistência à convivência a quebra de estranhamentos de ambos os lados os que dizem que essa política não dá bons resultados podem ser facilmente desmentidos afinal utilizamos despedimento desse tipo em outras situações discordando da nova deputada Lucimara que falou sobre a experiência das cotas nos Estados Unidos não deu certo nós sabemos que existiu lá e que ajudou nos Estados Unidos a política de cotas étnicas deu excelentes resultados tanto em estados em que havia o racismo quanto em estados que como no Brasil muitos não admitiam a existência de qualquer tipo de preconceito caso não houvesse a política de cotas talvez os Estados Unidos até hoje estivessem ainda tendo a agir como Kennedy pensando a deputada que conclua o raciocínio ou seja colocando o FBI menos na casa aos comunistas que na casa aos grupos racistas e fazendo a polícia garantir que os negros pudessem andar por todo tipo de lugar na América portanto sou a favor das cotas a mesa gostaria aqui de agradecer a Duca de Rondônia para a benívia dos deputados pelo excelente debate e também aqui o Cléber de Moraes afirma infelizmente a visão do companheiro do sul prova o quanto se precisa conhecer e discutir melhor a grande diversidade sócio do canal brasileiro agora passa a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Edio Costa do belíssimo estado de Santa Catarina boa tarde nobres colegas amigos presidente quero externar meu voto favorável contrário aos meus colegas do sul pois quero deixar bem claro ser favorável ao relator deputado Edson Júnior e gostaria de citar uma frase do nosso grande poeta assim como o nobre deputado Douglas do Rio de Janeiro também citou Castro Alves bendito 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 aquele que semeia livros e faz o povo pensar essa política de cotas vem bem ao encontro dessa frase do nosso grande poeta Castro Alves assim como essa proposição também vem ao encontro de que a gente deve sanar essas injustiças cometidas não somente com a etnia afro-brasileira ou a etnia indígena mas também devolver a dignidade não somente a essas duas classes mas que a gente possa transformar a nossa escola e que ela possa ser transgressora e desenvolver a democracia e a cidadania do nosso povo brasileiro muito obrigado agora gostaria de passar a palavra a excelentíssima senhora deputada Rosângela Auriguete do Paraná boa tarde nobre presidente excelentíssimo cumprimento o senhor e juntamente cumprimento todos os novos colegas gostaria de colocar que sou contra o sistema de cotas devo dizer que congratulo com a opinião da nobre deputada Lidiane que o Brasil precisa romper com anos de exclusão investindo nas bases educacionais do país educação infantil ensino fundamental e ensino médio e também com a deputada Luciana quando declara necessidade de aumentar o número de vagas nas universidades para todo cidadão gostaria de responder ao nosso nobre colega deputado Leandro lembrando a ele que os estados do sul dentre eles o Paraná tem implantado inúmeras políticas públicas educacionais visando romper com a exclusão institucionalizada no nosso país não somos estados racistas nobre deputado a política afirmativa de cotas no Brasil é simbólica e paliativa e está longe de resolver a desigualdade existente preocupemos-nos em agir na melhoria da educação pública na formação de professores no aumento do número de vagas em nossas universidades para que todo brasileiro tenha seu direito garantido obrigada obrigada deputada agora gostaria de passar a palavra ao sencíssimo senhor deputado Rafael do Mato Grosso do Sul muito boa tarde nobres colegas uma satisfação poder aqui expressar minha opinião e quero que deixe aí registrado um grande abraço para o meu estado querido Mato Grosso do Sul logo logo estou voltando penso que o projeto de lei ora em discussão proposto pelo ilustre deputado Pedro Ivo ele não ataca a questão fundamental a saber a qualidade da educação no Brasil o nobre deputado se ampara muito habilmente em dois importantes sociólogos brasileiros Gilberto Freire e Florestan Fernandes penso que utilizar Gilberto Freire e sobretudo Florestan Fernandes para embasar uma política de acesso baseado em números é empobrecer o nosso autor é empobrecer a fertilidade do pensamento de Florestan Fernandes justamente porque não ataca o problema central convido os nobres colegas a olharem as nossas escolas dos nossos bairros escolas públicas sim porque verificamos a disparidade entre elas porque temos escolas assim como muito bem ressaltou o nobre deputado Edson Júnior escolas públicas de excelente qualidade e temos no mesmo bairro na mesma rua escolas públicas em frangalhos ruídas há quantas andam nossos professores cursos de atualização pós-graduação existe um franco incentivo pergunto eu aos senhores e senhoras do estado para se estimular os nossos professores a se aprimorarem existe uma política pública pública que efetivamente ampare os nossos professores a nossa gestão escolar no andamento do processo educacional penso que a utilização e o embasamento do projeto de lei não avança na questão fundamental pelo contrário ele desvia a atenção desse problema a saber a qualidade da educação no Brasil ele desvia justamente porque não enfrenta o projeto de lei critica muito muito hábilmente o mito da democracia racial certo por outro lado cria o mito de acesso a educação baseado em dados números estatísticas gráficos tabulações até quando a gente vai oferecer para a nossa população migalhas até quando a gente vai ficar ofertando migalhas e pedindo para que eles busquem essas migalhas porque não enfrentamos o problema abracemos não as cotas abracemos a educação pública de qualidade gostaria de passar a palavra agora a excelentíssima senhora deputada Akira Jalencar do estado de Goiás boa tarde a todos os senhores colegas excelentíssimos deputados boa tarde à mesa boa tarde ao meu colega deputado somos do mesmo estado estado de Goiás temos opiniões diferentes no entanto sendo o autor do projeto vou iniciar aqui meu ponto de vista só que anterior a isso eu gostaria de pegar a fala do colega do deputado Rafael Guevara para que todos analisassem o seguinte para que todos analisassem o seguinte a sensibilizar para essa questão quando me candidatei a deputada estadual no município no estado de Goiás sendo representada pelo município de Aparecida de Goiânia trabalhei de perto a questão da dificuldade em si que é encontrada em todos os lugares que é a questão do acesso à escola então passo para vocês aqui a minha formação não conheço a formação de todos os meus colegas aqui eu não sei se vocês falam a partir de comentários extras lógico que pesquisa mas eu quero falar eu já estive em sala de aula sou professora como resolver uma questão das consequências da educação se eu não pegar a causa querido deputado e nessa questão eu gostaria de iniciar a minha não por favor deputado eu quero iniciar aqui sem interferência só um momento é anterior a isso colega só um momento bom vamos lá você está raivosa calma não estou nervosa não sei se em Goiás se tudo se resolve a bala mas vamos a conversa pela hora deputada por favor continue sim muito obrigada a questão das cotas vai consolidar a raça no imaginário como simbologia eu não creio colegas eu não creio nas cotas porque não concordo no próprio conceito de raça existe uma raça que é a raça humana todos nós devemos ser tratados dessa maneira até quando vamos querer falar em reparação histórica talvez diferentemente da casa eu sinto isso na pele sinto isso no sangue e essa reparação ela vem tardia com cotas a universidade estou falando daquilo que vivo eu não sei se os nobres deputados tem vossos filhos em colégio público peço que a deputada conclua por favor mas eu quero que todos analisem antes do voto vamos então a uma lei efetiva para colocar os nossos filhos desde a educação básica no colégio público eu quero ver se precisa de cotas raciais na universidade se o investimento aqui não ser que a destinação não será outra rapidinho para terminar então vamos lá como definir quem é negro no Brasil se a maioria parte como definir quem é negro no Brasil se a maior parte das pessoas eu peço que a deputada encerre por favor impossível só mais um momentinho sente sente orgulho de ser morena pode inibir olha só pode inibir o investimento na educação básica pois é mais fácil do que investir 300 anos como foi citado no projeto em educação do mesmo jeito que parte da população aclama as cotas e nós representamos aqui os nossos estados essa mesma parte deveria deputada que a mesa irá cortar o seu microfone só um momento por favor senhor é uma questão de prioridade a deputada já estourou o tempo questão de ordem questão de ordem então por que que a ordem agora tem que ser a minha fala sendo que o assunto é importante é que a nova deputada exigiu a ordem de todo mundo a todo momento e quando eu exigir a mesa irá cortar o microfone da deputada eu exigi a ordem não fui atendida democraticamente pela ordem por favor passa a palavra a ilustre deputada Letícia Maria Pinel de Minas Gerais deputada Letícia por favor e qual o fone dela se ela quiser passar a fala para mim eu agradeço eu me sensibilizo a sua situação mas eu necessito também do meu tempo para a fala ok respeitadíssimo o seu tempo senhora deputada eu parabenizo nosso nobre colega Pedro Ivo por esse projeto a todos que se manifestaram a favor do projeto mas eu tenho um ponto para que nós pensemos com muita atenção aconteceu isso em minha cidade Caratinga no leste de Minas Gerais que eu quero que deixe registrado um estudante participante beneficiado por esse projeto prestou o seu concurso vestibular obteve uma nota 6.8 ele ingressou na universidade um outro estudante não ingressou na universidade ressaltando que a média dele foi 8.6 e a renda familiar 1.6 do salário mínimo ou seja 1% a mais do que é previsto em lei o que ele não conseguiu ingressar é porque ele estudou em escola pública porque era mais próxima da casa dele mas por bolsas de estudo eu considero discriminatória essa sua lei diante dessa situação por isso por isso me manifesto contrária e que pense nessa situação obrigada requerimento o Amazonas registra o seu protesto por se sentir censeado do direito de participar dessa sessão informa o excelentíssimo deputado do Amazonas que o requerimento ainda será votado ainda não foi votado só estou fazendo a leitura do requerimento passo a palavra para a deputada Adriana Mesquita para encaminhar o requerimento nobre deputado Pedro Ivo autor de um belíssimo projeto em nome da diversidade brasileira representada neste plenário sou favorável a ideia do encerramento da sessão uma vez que já nos sentimos contemplados com o debate devido ao avançar da hora e temos que ainda voltar para nossos estados de origem ainda hoje obrigada e vamos votar né quem contemplado com o debate senhora em votação requerimento quem contemplado com o debate em votação requerimento aqueles que concordam permaneçam como estão o requerimento foi aprovado peço peço senhor foi a maior temos um belo exemplo obrigado senhor presidente temos hoje um belo exemplo de autoritarismo nesta casa é o jogo pela ordem pela ordem por favor senhor presidente eu solicito a votação oi as citações essa câmara nunca mais será a mesma depois de minha passagem por aqui obrigado aos colegas por citarem meu nome tantas vezes com os protestos presidente mestre rondônia gostaria de informar que de acordo com o artigo 185 do regimento interno o plenário deve ser consultado se há dúvida em relação ao resultado da votação com certeza a região do distrito federal não teve oportunidade protesto solicito a votação nominal eu peço que o plenário se manifeste a respeito do pedido de votação nominal senhor presidente eu estive ausente por algum segundo eu gostaria de saber os motivos até porque eu tive pela ordem pela ordem o ilustre deputado o requerimento que foi aprovado por esse plenário em virtude do adiantado da hora requerendo o fim da discussão e que passemos a votação da proposta estamos aqui cansados muitos deputados aqui irão viajar para suas bases e precisamos encaminhar essa proposta eu peço que o plenário se sensibilize e possamos votar a matéria por favor vamos avaliar o nosso cansaço no assunto tão sério na verdade essa votação foi totalmente desigual porque na verdade a maioria dos senhores deputados já haviam se expressado então uma minoria acabou sendo prejudicada eu lembro que o requerimento o requerimento ele foi aprovado pelo plenário então passemos a discussão por favor passemos a votação vamos votar presidente vamos votar senhor presidente com a palavra senhor presidente não seria mesmo após a votação e a gente rever que aqueles que realmente vão viajar que fosse dispensado mais cedo e a gente pudesse aqui estar protetor protetor não seria não seria adequado continuar com a votação ou com a discussão com a ausência de deputados de vários estados e o coro é adequado ficaria sem coro sozinho senhor presidente mas sem a fala seria eu volto a a pedir a esse plenário que passamos a votação da proposta foi discutido o requerimento foi aprovado em plenário o requerimento não foi colocado goela baixa foi um requerimento feito por um dos deputados foi aprovado então que passemos a votação por favor encerrada a discussão passe-se a votação aqueles que concordam com o voto do relator aqueles que concordam com o voto do relator com a aprovação do substitutivo queiram permanecer como se encontram aprovada a matéria aprovado o parecer do relator ilustre deputado edson júnior a mesa informa que passará a palavra por um minuto para aqueles deputados que não conseguiram falar em virtude adiantada hora e queiram se manifestar os que queiram se manifestar terão um minuto os que não falaram ainda uma palavra deputado liga o microfone deputado por favor desligaram aí agora sim ah sim agora está certo seu deputado eu gostaria de que o senhor abrisse a palavra para aqueles que votaram contra até porque a matéria já foi aprovada então significa que aqueles que se manifestaram a favor já foram contemplados sim ok deputado mas é bom lembrar que a matéria já foi discutida isso mas se o senhor falar do minuto seria o minuto que foram então os que não falaram os que não falaram ainda os deputados que não falaram que não houve tempo hábil para falar dos deputados e queiram se manifestar a mesa vai conceder o tempo de um minuto uma palavra deputada só um minutinho gente pedindo aos nobres colegas e a presidência que conceda a palavra para quem vai viajar logo que tem logo que se arrumar e tudo mais é justo 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 então eu queria só retomar a fala gente por favor queria só retomar a fala do deputado de Santa Catarina nosso colega aqui quando ele fala que nós estamos tratando de coitadinhos e na verdade a proposta não é tratar ninguém quanto coitadinho o que nós entendemos é que o pobre negro marginalizado ele não tem o mesmo acesso a um ensino de qualidade que o branco e rico agora o que vai faltar com essa situação com essa população com essa geração que está sendo agora prejudicada nós vamos fazer com que essa geração ela não tenha acesso um minuto deputado então era só isso que eu queria colocar e respeitar o meu descontentamento com a fala do colega obrigado passo a palavra passo a palavra ao próximo orador que ainda não falou e queira se manifestar senhor presidente eu queria que ele a minha pesquisa é é deputada excelentíssima deputada a palavra está com o deputado aqui de Palmeiras dos Líneos eu venho de uma cidade chamada Palmeiras dos Índios e eu conheço a situação nordestina nós temos índios nós temos negros nós temos todo tipo de gente e eu conheço também a realidade porque nós temos inúmeras casas de educação tanto na educação básica quanto universidades e nós conhecemos a realidade de pessoas que entram pelas cotas e que não conseguem dar conta muitos desses profissionais estão saindo com a qualidade ruim então não é apenas ingressar é dar condições também para que essa pessoa continue e isso não vem acontecendo então nós falamos também de qualidade da educação então eu sou contra o projeto porque nós estamos produzindo cada vez mais discriminação e isso não resolve a situação nós precisamos sim de qualidade da educação então apoiado a deputada Lucimara concordo plenamente com as suas palavras com o seu deputado veementemente agradeço ao deputado e uma comunicação aqui o Marcos Roberto o meio do portal é democracia defende que os professores promovam uma revolução na educação pública no Brasil ele reivindica não apenas investimentos na educação mas também a avaliação da aplicação dos recursos da educação a mesa também informa que as avaliações estão sendo recolhidas e que vocês já separem para ser entregues deputada Alessandra Mato Grosso do Sul um minuto eu gostaria só de fazer algumas ações que foi colocada as palavras dívida preconceito democratização pela ordem a deputada está com a palavra por favor e reparação histórica o tempo todo aí eu gostaria de deixar a nobre mesa meus caros deputados só alguns questionamentos já que foi tanto dito dívida preconceito democratização e reparação histórica se há alguma dívida meus nobres deputados por que não saudar essa dívida antes que esse indivíduo entre no ensino superior por que que não começa a saudar essa dívida assim que ele ingressa na escola pública passamos a palavra ao deputado Paulino Barbosa do Amapá devoto as mulheres senhor presidente senhor presidente nobres colegas a gente poderia que passar a tarde inteira elencando os problemas na nossa educação que estão presentes em todos os níveis desde a educação infantil até ao ensino superior e lamento muito porque no Amapá nós temos uma universidade federal cuja o tripé que deveria estar fundado que é pesquisa extensão e ensino nós temos basicamente muito mal apenas ensino contudo enquanto o governo não conseguir garantir os direitos educacionais previstos nas leis que já estão vigentes é preciso a gente lançar a mão desses dispositivos para garantir pelo menos a uma minoria a possibilidade de ter esse acesso ao ensino superior portanto em nome do Amapá eu manifesto meu voto favorável ao projeto de lei agradeço ao deputado e também agradeço pela compreensão pelo horário deputada Neuza a senhora tem a palavra por um minuto não acho que não vai nem um minuto a minha pergunta é só uma curiosidade missão pedagógica também adotou as cotas para nós estarmos aqui então sua minoria vem para cá não informe é uma curiosidade pela ordem pela ordem por favor deputados e deputadas pela ordem informe que a sua pergunta será remetida isso a coordenação do CFO porque de Brasília só tem uma deputada aqui da casa é, duas pela ordem passo a palavra ao deputado Jorge dispõe de um minuto senhor presidente caro amigo deputado Pedro Ivo que tem votado nas suas propostas mas infelizmente eu voto contra a possibilidade de cotas em razão de entender que educação nesse país não se faz com cotas e nem toda deficiência se suple com cotas eu penso que no Brasil nós fragmentamos o ensino o ensino fundamental o ensino médio e o ensino universitário o que seria necessário é que nosso aluno todo nosso aluno indistintamente de cor de pobreza de qualidade ele deveria ter acesso natural após a conclusão do ensino médio então eu gostaria de dizer que a lei do do deputado Pedro Ivo quando ele coloca que o aluno mas isso é negado pela lei companheiro peço que o deputado Pedro Ivo respeita a fala eu gostaria de concluir nobre deputado é porque eu penso o seguinte segundo o professor José Pacheco nós perdemos 5 bilhões de corrupção no desvio de verbas da educação então eu gostaria de dizer conclua deputado estou concluindo só um minuto peço aí a viemência da vossa excelência para que eu possa concluir então eu gostaria de dizer que a fragmentação do ensino acontece e que a melhoria do ensino não é colocada nesse projeto então nós precisamos ver como melhorar o ensino a cada deficiência que tiver nós vamos criar uma cota aí é uma pergunta que eu deixo para todos fazerem uma análise agradeço deputado passa a palavra a última deputada inscrita deputada Rosemary boa tarde caros colegas só quero relatar aqui uns dados porque sou contra em 2008 foi constatado que o desempenho acadêmico dos cotistas negros era de 6,41 e daqueles das escolas públicas 6,56 acima dos 6,37 do não cotista se eles tem condição de ter uma média superior aos não cotistas porque eles tem direito às cotas fica aí essa reflexão boa tarde a todos foi um prazer participar desse projeto ainda bem que existem parlamentares equipes que valorizam essa classe tão perseguida a nossa classe de educadores boa tarde a todos belas palavras deputada muito obrigado eu passo a palavra encerrando as nossas falas ao iluso vice-presidente dessa comissão o deputado Daniel Santana do Rio de Janeiro primeiramente eu gostaria de deixar um caloroso abraço a todos os participantes do programa Missão Pedagógica ao Cefor e um abraço que anuncia também ao meu estado Rio de Janeiro sobretudo a região dos lagos e o município de Guaba o qual eu represento então gostaria de deixar um abraço caloroso a todas as pessoas brevemente já pelo adiantado da hora encerrando a sessão eu gostaria de colocar minha posição comungo com a deputada Lucimara de Rondônia com o deputado Jorge Tocantins e a questão é muito clara pelo menos a meu ver o problema o problema do ensino brasileiro é a base não é você dando cotas no ensino superior que você vai resolver o problema não vai resolver a questão da igualdade para mim a questão não é apenas étnica é muito mais social eu acredito que o necessário seria uma reforma na base investimento muito maior do executivo sobretudo na base de educação no ensino básico fundamental e médio então eu me manifesto contra o programa de cotas por etnia a questão é social então pela renda sim o projeto já contempla a questão da renda do acesso pela renda mas a questão de cotas eu acho que é muito mais você criar uma segregação você criar uma desigualdade e isso fere a igualdade que há no nosso maravilhoso país muito obrigado nada mais havendo a tratar agradeço a participação de todos os parlamentares e por oportuno convoca a todos para a próxima etapa do programa escola na câmara missão pedagógica no parlamento foi um erro aqui de digitação próxima etapa do programa missão pedagógica no parlamento a ser realizada dentro de um minuto nesse mesmo plenário está encerrada a presente reunião arrasaram gente parabéns os parlamentares arrasaram vocês foram o máximo a discussão foi maravilhosa o alto nível da discussão foi muito muito legal gostei muito olha só a gente a gente acabou se estendendo um pouquinho mais eu tinha previsto um segundo momento que não vai acontecer mas ele vai ficar para vocês como reflexão como professores que a gente ia discutir junto mas aí vocês ficam para vocês refletirem e eu vou passar meu e-mail para vocês o e-mail do Carlos depois se a gente quiser continuar discutindo isso num segundo momento meu e-mail é sara.santos arroba câmara ponto leg ponto br sara.santos sem h e carlos.ramalho mesmo domingo sara eu queria até falar para ficar registrado questão sara.santos arroba câmara ponto leg ponto br e carlos ponto ramalho arroba câmara ponto leg ponto br então num segundo momento a nossa discussão pode continuar por e-mail a gente pode continuar conversando sim sim mas só um minutinho eu queria colocar para ficar registrado claro até porque cada um está representando o estado aqui eu queria que a gente fizesse essa reflexão e quando alguém quis falar não é porque ninguém é contra ou a favor do projeto até porque foi escolhido quem é contra mas é no sentido de estar registrado no canal de que houve essa participação claro haver essa preocupação até porque poderia não ter registrado todos aqueles que queriam e aí o interessante a gente tentou fazer o máximo possível dentro da realidade de não encerrar a discussão aleatoriamente fazer como acontece na vida real que é um requerimento de encerramento de discussão subscrito pelo número mínimo de deputados presentes com um deputado encaminhando sendo submetido a votação então é assim que acontece na realidade é assim que a gente tentou fazer aqui para a gente se aproximar ao máximo mas e a reflexão para um segundo momento aí que vocês vão embora é a gente pensar como que esse tipo de coisa esse tipo de simulação em que que isso a gente poderia aplicar na nossa sala de aula na nossa vida como professores e nesse tipo de coisa da gente determinar também a posição sabe o que que isso pode levar pode trazer de positivo para os alunos assim de você falar olha você vai ser a favor e você vai ser contra de de repente você tirar os seus preconceitos as suas ideias preconcebidas e tentar pensar por um outro ponto de vista por um outro lado de vocês pensarem como que a gente pode utilizar tudo isso que a gente fez aqui essa história de obrigar a falar contra obrigar a falar a favor de simular alguma coisa que acontece na realidade como que vocês poderiam levar para a sala de aula para a realidade de vocês para os alunos de vocês e para os temas discutidos junto com vocês em sala de aula e aí a gente está disposto a continuar essa discussão aí por e-mail mais tarde muitíssimo obrigado adorei conhecer vocês grande prazer gostaria só de agradecer a presença de todos parabenizar pelo papel excelente fizeram um debate interessantíssimo não perderam em nada para qualquer comissão aqui da Câmara e só deixar o parabéns e que repassem isso aos alunos aos seus alunos repassem a função da Câmara como são os trabalhos aqui muito obrigado a respeito do traslado de vocês para o aeroporto as malas de quem vai daqui para o aeroporto estão no ônibus só que e aí 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 e aí